Ela tem uma história linda no Paganejito! Posso falar uma verdade pra vocês? Ela arrasa muito! Recebam calma a nossa mente! Ela quer vir a capaixa do São José! A representação da cultura popular na Amazônia do Povo Vermelho! Rainha do Controle do Garantino! Edilene Cavalos! Naná do Controle do Narcanino! Graças a Deus! Minha Ritura do Narcanino! Minha Ritura do Antônio do Garantino! Jesus! Amazônia da Rainha Chegou! Brasil! Amém. 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 Amém.